Fala, manauara! Apartamento de altíssimo padrão aqui no bairro Adrianópolis. Observe a vista espetacular aqui da varanda do imóvel. Vem comigo conhecer todos os detalhes desta belíssima oportunidade. Observe, da varanda você tem a vista de parte da ponte do Rio Negro, grande parte aqui do bairro Adrianópolis. Detalhe incrível, apartamento localizado na Avenida Maripiranga. Olha que essa grande oportunidade bateu aqui na tela do seu computador, do seu celular. Varanda ampla, super varanda já conectada com espaço gourmet. Então a construtora incorporadora entrega nesta pegada, sem bancadas, apenas com os pontos hidráulicos, pontos hidráulicos e de esgoto. Varanda bem ampla com a opção de fechamento e cortina de vidro. E aí você traz todo o seu acabamento finíssimo para completar o apartamento. Aqui nós temos 286 metros quadrados. privativo, lembrando que também tem uma planta de 215. Então já liga para a gente, diz com o nosso telefone aí na tela, entre em contato no WhatsApp e solicite melhores informações e agendamentos, e agende a sua visita para conhecer quais as unidades estão disponíveis. Então o apartamento é novo, se tratando de apartamento novo. O fechamento aqui em quatro folhas. Então é uma abertura bem ampla. Você fica com essa integração varanda e estar. Olha que maravilha! Estar, jantar e o jantar também é opcional lá na varanda. Vai depender todo da sua necessidade. Se você quer jantar lá, quer jantar aqui dentro, fica a critério. A parte da cozinha. A parte da cozinha similar à varanda, só vem com os pontos hidráulicos. Por quê? Já é de praxe essa linha de apartamento. O proprietário fazer a parte de arquitetura com o seu profissional. E aí aqui a pedra vai combinar com a parede. Tem clientes que vai remover todos esses revertimentos. Tem clientes que não. Enfim. Então esta é a cozinha. Tem uma ligação direto para os dormitórios. Falando em dormitórios, são quatro suítes, sendo uma master. A suíte master, ela tem a vista para a arena da Amazônia. Somente nesta prumada você consegue esta vista. Elevador social de serviço. O elevador de serviço já sai direto na área de serviço. Todos os pontos hidráulicos, água quente e água fria. Tudo bem trabalhado. O acabamento aqui é de alto padrão. Vamos comigo conhecer os demais detalhes desta oportunidade. Já na sala de estar jantar novamente, aqui o acesso para o elevador social. Aqui são apenas duas torres. Esta torre é a torre que tem a maior metragem. Para acessar o elevador, cada andar tem uma senha. Então a segurança aqui também é imprescindível. Então já é disco telefone. Entre em contato conosco e agende a sua visita para conhecer melhores detalhes desta oportunidade. O lavabo. A sua visita vai acessar este lavabo. A cozinha dá esse acesso direto aqui. E agora nós temos as quatro suítes para cá. Vagas de garagem. Esta unidade aqui contempla quatro vagas de garagem. Mais um boxe. Eu vou confirmar a parte do boxe. Está incluso ou não. Mas já, sendo uma dúvida, você já entra em contato comigo e solicite esta informação. Vem cá. Vem cá que nós... Agora nós vamos conhecer a suíte Master. Esta é a suíte do casal. Com varanda exclusiva e vista para onde? Vista para onde? Para a Arena da Amazônia. Então esta suíte tem mais esse diferencial. Olha a localização privilegiada aqui no bairro Adrianópolis. Fantástica a localização. Fantástica a metragem. Fantástica a opção de negócio. Tudo no gesso. E agora vem comigo conhecer o banheiro da unidade com duas cubas. Tem os pontos aqui também. Hidráulicos. Todo prontinho aí. E aí fora isso, pessoal. É trazer seu acabamento, sua mobília, seus modulados. Vem comigo conhecer as próximas suítes. Então são quatro suítes. Suíte Master já visualizamos. Agora estamos na suíte 3. Ou suíte 2. Suíte padrão. Suíte padrão com água quente e água fria. Tem os pontos. Está praticamente o apartamento aí. Só esperando a parte de modulados e climatização. Veja. Esta varanda é compartilhada com essas duas suítes. Tem uma suíte 1, a suíte 2 e a suíte 3. Compartilha essa varanda. Agora foca a vista aí. Foca a vista de lá. E olha aí. Na frente da Avenida Maripiranga. Frente da Avenida Maripiranga. O Shopping Manauaro está logo ali na frente. E é isso que você ganha adquirindo esta unidade. Ou qualquer outra unidade aqui desta prumada. Aí tem que ver quais as unidades estão disponíveis. Caiu uma etiqueta. Terceira suíte. Terceira suíte. Aquela varanda compartilhada. E o banheiro. Agora chega no banheiro. Olha aí que maravilha. Box. Toda revertida no porcelanato. Tem cliente que vai derrubar todo esse porcelanato. Vai remover todo ele e colocar outro. Então essa parte aqui ela é muito característica do cliente. O cliente chega e tira tudo e coloca outro material. Esta suíte tem essa outra bela vista. Vista aqui para o Singulari. 28 de agosto. Então chama que a localização é incrível. Suíte 4. 4 suítes. 4 vagas. E olha aí o box. Gigante. Gigantesca oportunidade aqui no bairro Adrianópolis. Bora finalizar o vídeo? Lá na varanda do apartamento. Vamos finalizar o vídeo na varanda do apartamento. Bem ventilado aqui a unidade. Outra parte legal. Nessa prumada você fica de frente lá para o Singulari. Você não fica de frente para outra torre que está ali do lado. Olha que fantástico. Olha que fantástico. É, Gutenberg. Vem para cá. Vem aí que nós vamos finalizar para cá. Olha que maravilha. Olha que maravilha esta vista. Então hoje, trazendo esta oportunidade para você conhecer a planta de 286 metros quadrados com 4 suítes. Esta é a planta maior, com exceção das coberturas. Lacerda, e aí está disponível ou já vendeu? Que momento você está assistindo a este vídeo? Só tem uma coisa a fazer. Diz com o telefone, chama no WhatsApp, manda o link e pergunte, solicite todas as informações. Eu puxo a disponibilidade do condomínio, do empreendimento, e aí a gente checa quais as unidades tem, qual prumada. Você agenda a sua visita e vem conhecer esse sonho de apartamento em uma localização incrível. Esse vídeo é um oferecimento da imobiliária Lacerda Imóveis. Aqui você compra, vende alugue e financia seu imóvel com segurança total. E para você que pretende ser o milionário do mercado imobiliário, já aproveita e inscreva-se em nosso canal aqui no YouTube e compartilha no Grupo da Família. Siga também nossas redes sociais, Instagram, TikTok e Facebook. Até o próximo vídeo. Um forte abraço! E aí E aí